Entrar na universidade era só mais um dos muitos sonhos distantes que eu tinha durante a minha infância, né? Porque vindo de onde eu venho, aquele espaço era muito distante. Meu pai sempre contava as histórias de quando ele passava pela universidade e quando ele ia trabalhar, né? Mas só passava, nunca parava, nunca pensava nem na possibilidade de um dos seus filhos estar lá. Ser aprovado na UFRN, né? Que era... Oh, a federal! Foi algo que mudou, assim, de longe a minha vida, né? Primeiro me deu esperança de uma realidade melhor. Quando a gente chega na universidade, é quando a gente percebe que lá dentro também existem muitas dificuldades, né? Estar na universidade vindo de onde venho é um desafio muito grande. Porque ela não foi pensada pra nós, ela foi pensada pra outras pessoas. Então elas ignoram quando eu entrei na universidade, né? Que eu tinha que passar duas horas no trânsito pra conseguir chegar até ela. E se eu chegasse de 7h15 eu já estaria atrasado. E isso eu teria que ficar o dia trabalhando porque eu tinha que auxiliar na renda familiar e não tinha bolsa, então tinha que ir dar aula fora, chegava em casa tarde pra no outro dia estar aí aqui de 5h de amanhã já ter que estar me ajeitando pra sair de casa, pra estar na universidade no outro dia, né? Também tem o racismo que pega a gente e chacoalha e nos atinge de uma maneira muito cruel, né? Que é na nossa cor, no nosso dia a dia. Assim que eu entrei na universidade, né? Já fui recebido por uma professora que dizia que hoje em dia até menino de cabelo enrolado entra na universidade. Até menino de cabelo enrolado e eu me olhei no espelho e é isso, menino de cabelo enrolado sou eu. Até menino de cabelo.